Pessoal, presta atenção, para a gente não demorar muito tempo, para a gente terminar. Toda vez que chega no final do ano, toda vez que nós estamos no final do ano, sempre tem algum vídeo na internet falando sobre o negócio no Jiu Jitsu, que chama-se graduação. Toda vez que chega no final do ano, eu vejo vídeos falando sobre graduação. E qual é o sistema de graduação correto? Qual é o sistema que a gente deve utilizar? E segunda coisa, o professor deve cobrar pela graduação ou não deve cobrar pela graduação? Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu vou falar a minha opinião, como alguém que pratica jiu-jitsu desde 1995, final de 1995. E, como vocês sabem, eu não sou faixa preta desde 2000 e... Esqueci, eu sou graduação. 27 de setembro de 2008 foi quando eu me ganuei a faixa preta. Primeira coisa, respeito do grau. Muita gente critica o professor que dá grau na faixa. Na minha opinião, isso é uma falha da CBJJ e da IBJJF. Por quê? Porque quem tem que determinar isso para que vire regra são eles. É a IBJJF. Todo mundo sabe que é a IBJJF, né? International Brazilian Jiu Jitsu Federation. É o órgão que manda no Jiu Jitsu Mundial hoje. Então, eles deixam que o professor dê os graus até a faixa marrom. E eles deixam que o professor também não dê o grau até a faixa marrom. Isso já causa um problema. Porque alguns professores, tipo o mestre barbosa, ele não dá grau na faixa. Então, já aconteceu de aluno meu em treinar lá e pegar um aluno do barbosa e falar O que é isso? A sua faixa não existe. E, na verdade, existe. Por quê? Porque a linhagem que nós viemos, que é a do mestre Moisés Mourad, sempre deu grau na faixa. Porque a família grande se usava grau na faixa. Então, geralmente, a cada seis meses o aluno vai ganhar um grau na faixa. Qual é o problema disso? A IBJJF deixa o professor dê se ele quiser ou deixa o professor dê se ele não quiser. Então, eu dou grau para vocês a vida inteira. Quando chega na faixa preta, a IBJJF proíbe o professor de grau. Tem que ser reconhecido por ela pela Federação Paulista. Aí, acontece com o professor que continua dando grau. E daí, acontece que a gente vê aí, às vezes, as pessoas têm grau na faixa sem ter sido reconhecido pela IBJJF. Eu não estou aqui para discutir se isso está certo ou não. Mas o grau tem que ser reconhecido pela IBJJF. Aí, as academias, a imensa maioria das academias, fazem graduação de cada seis meses. Em média, meio do ano, final do ano. Aí, você fala para mim, isso aí está errado. Eu fiz isso a vida inteira. Só que eu sou um cara aberto a coisas novas. Eu gosto de absorver. Assim como você. Se não chegava na faixa preta, eu achei que ia saber tudo. E eu vim falando que isso é um erro. Eu gosto de absorver. Então, um dia eu assisti num vídeo do Fábio Urgeu. O Neto já tinha dado uma ideia, mais ou menos. Eu assisti num vídeo do Fábio Urgeu, que é o chefão da Aliança. Ou Alliance, se você estiver assistindo esse vídeo indo fora daqui. E ele falou assim, é um erro graduar o aluno duas vezes coisas no meio do ano e no final do ano. Por quê? Pelo simples fato que o aluno A vai treinar muito e o aluno B vai treinar pouco, ou mais ou menos. E no meio do ano você tem que graduar os dois. Isso é inevitável. Já passei por isso, vocês estão comigo há muito tempo. Já passei por isso inúmeras vezes. Se você gradua o A igual o B e treinou pouco, o A fica chateado porque ele treinou muito e graduou igual o B. Se o B não é graduado igual o A, ele fica chateado porque ele começou junto com o A. É um erro isso. Fazer graduação duas vezes por ano em uma data só é um erro. Então, seguindo o exemplo, a gente tem que absorver. E aí nós mudamos o sistema de graduação e aqui a graduação é mérito carta. Nós calculamos quanto tempo, mais ou menos em seis meses o aluno atinge uma meta, sendo que ele treine regularmente. E daí ele treina e cada um deles atinge a sua meta, como vocês viram o que acontece. Eu vou lá e graduo cada um separadamente. Aí os caras falam assim, mas eu tenho que fazer graduação no final do ano? Porque a graduação no final do ano é o décimo terceiro do professor. É aí que dá o erro. Fazer a graduação no final do ano achando que a graduação no final do ano é o décimo terceiro do professor. Porque veja bem, o que é décimo terceiro? Décimo terceiro salário. Se é salário, quem aqui gosta de salário pequeno? Quem gosta de salário grande? Todo mundo. Quanto maior o salário, melhor. Então, se eu deixo fazer a graduação no final do ano, e eu, professor, não importa o que os outros dizem, mas eu, professor, acho que a graduação no final do ano é o meu décimo terceiro salário, aí está o erro. Porque quanto maior esse salário, melhor para mim. Então, dá a impressão que nem é sempre isso que acontece, mas dá a impressão que eu estou graduando aluno que não merece, porque ele está pagando. Quanto maior o meu décimo terceiro, melhor. Esse é o erro. Então, aqui não tem graduação no final do ano. Aqui não tem décimo terceiro. Quando eu escolhi ser professor de jiu-jitsu, eu não queria um salário por mês. Não era a minha profissão. Vocês sabem disso, eu tenho outra profissão. Então, para mim não importa décimo terceiro. Mas, vejam bem, vejam bem. Muitos professores não fazem graduação do ano pensando em décimo terceiro. Muitos professores fazem graduação no final do ano, que dá muito menos trabalho do que contar as presenças mês a mês em cada ano. Então, ele faz uma graduação no final do ano. Reúne todo mundo e faz graduação. A minha opinião, isso é errado. Cada aluno tem que ser avaliado individualmente. Vocês sabem que aqui a gente tem programa de avaliação, o cara é avaliado, tem que ter um conhecimento mínimo. Chegou o dia dele, ele é graduado. Mas, professor, e o aluno? Tem que pagar ou não tem que pagar a graduação? Você vai perguntar para mim. Aluno, acho que ele não deve pagar. Simples. Simples. Professor, acho que tem que pagar. Eu, quando era aluno, você acha que eu nasci em faixa preta? Claro que não. Eu era aluno em faixa branca, faixa branca 1, faixa branca 2, faixa 3, faixa 4, azul e azul. E assim foi. Pergunta bem, qual graduação eu não paguei? Nenhuma. Eu sempre paguei. Isso é da nossa cultura. O que eu vejo muitos professores reclamando, principalmente no YouTube, e isso é um erro que influencia o aluno, que o aluno não pensa o seguinte. Professor A, ou B, não vou citar o nome porque eu vou botar o vídeo no YouTube, fica chato. Por que ele não cobra graduação? Porque a mensalidade dele geralmente é um salário mínimo, ou geralmente é alta. Não cobra graduação, mensalidade é alta. Gringo, geralmente não cobra graduação. Eu tenho um amigo que está lá nos Estados Unidos e ele não cobra graduação. Sabe por quê? A mensalidade dela é 100 dólares. Alguém aqui está disposto a pagar 100 dólares? São 430 reais, mais ou menos. Se quiser pagar, graduação de graça. Está entendendo? Tudo é um contexto que a gente tem que entender. Aí o cara vai lá e fala assim, ah, eu acho um erro cobrar um valor por causa de uma tirinha de esparadrapo. Cara, não é por causa disso que você cobre um valor. Isso aqui você compra na farmácia e usa. Eu acho um erro cobrar o valor que se cobre pelo pedaço de pano. Não é pelo pedaço de pano que se cobre. O que você paga é por isso aqui. Eu tenho um certificado da IBJJF que me deu um trabalho do caramba de ter. Que eu ralo todo dia para ter. Eu sou faixa preta terceiro real. Eu não cheguei aqui e falei que eu sou faixa preta terceiro real. Eu não treinei da minha casa. Eu não abriu a academia e falei, olha. Eu não mostrei uma medalha e falei, vem treinar comigo. Eu provo por lá, mas vejo que eu sou professor indefarecido. Então, quando o aluno paga, e quando o aluno dos senhores pagarem, que um dia vocês são ser professor, é pelo investimento e pela qualidade do seu jiu-jitsu. Não é pela uma tira de pano. Não é pela uma tira de esparadrapo. Hoje não se conta mais, mas vocês não são tão novos assim. Alguém aqui já viu CD de música? Alguém aqui já viu DVD de filme? Você vai contar um DVD de filme, um Blu-ray. Hoje tem Blu-ray, não é? Hoje tem videogame. Alguém aqui tem videogame? Quem tem videogame? Vai contar um jogo de videogame. Chega lá e é caro, não é? Eu fui contar um joguinho de futebol, era mais de 250 pau. Eu vou chegar para o vendedor e falar, nossa, mas 250 pau por causa de um disquinho? É isso que você fala? Não, é pelas horas de trabalho, pelo suor, pelos prêmios que aquele jogo ganhou, pela qualidade do jogo. Não é isso? Então, tira esse negócio da cabeça, você que está assistindo no YouTube, tira esse negócio da cabeça, você está pagando pela fitininha de esparadrapo. Nem pela sua faixa. Agora, é claro, uma mãe começou a treinar aqui e falou, nossa, meu filho treinava não sei aonde, o professor falou que o grau era 220 reais. Pô, tem professor que perde a mão. Uma mãe chegou aqui e falou para a Vanessa, minha filhinha treinava não sei aonde, e a faixa amarela, o professor cobrou 280 reais. Tem professor que perde a mão. Mas, qual é o preço que ele cobre? O que ele quiser. A questão é o seguinte, ele tem para mostrar. Isso aqui, a minha academia, a nossa academia, a academia de vocês, é uma empresa. Tem CNPJ, tem recepção, tem recepcionista. Matheus não trabalha aqui de graça. Matheus ganha salário, Matheus ganha décimo terceiro. Matheus quer receber décimo terceiro, dependente se eu faço graduação ou não. e ele tem décimo terceiro. Aqui tem catraca, vocês sabem disso, o vídeo não vai mostrar, mas vocês sabem disso. Aqui tem um cara que vai atender, tirar suas dúvidas, nós temos um aplicativo online que você vê as suas presenças, dá para você saber se você está próximo do seu próximo objetivo ou não, que é o seu próximo grau, a sua próxima faixa. Vocês têm banheiro, vocês têm vestuário, isso aqui é amplo, academia bem feita. Então, é cobrado grau e faixa, não é porque o professor vai ficar aqui. Eu tenho orgulho de poder dizer no peito que eu nem fico com esse dinheiro para mim. O dinheiro que fica aqui é investido aqui. Final de ano, vocês não sabem, mas nós vamos reformar, nós vamos trocar lâmpadas, nós vamos fazer um monte de melhoria na academia sem fazer graduação de final de ano e juntar dinheiro. Meus senhores, essa é a minha opinião e eu espero que todos vocês concordem. Vocês concordam? Ou, alunos, pelo menos não vai falar nada, meu amigo, eu sei disso, mas eu sei que vocês têm uma cabeça boa, que eu preparo vocês para serem professores. E se você está no YouTube, pensa nisso, reflete nisso aí que você está assistindo esse canal. Aproveita, já assiste, compartilha aquelas coisas que o YouTuber fala que eu não sei direito como que é. É isso aí. Beleza, senhores? Muito obrigado.